A Minha Escola de Samba De homens cheios de raça O meu orgulho será, minha querida Te ver estilar na avenida No dia de carnaval Rostraram o povo brasileiro O seu colorido tão belo E o samba que na tom maior É vermelho e amarelo E toda gente que é feliz Em breve saberá de cor Cantar esse samba que eu fiz pra você tão maior E toda gente que é feliz Em breve saberá de cor Cantar esse samba que eu fiz pra você tão maior A minha escola A minha escola de Samba é tão maior Chega mais com a sua calda A licença meu compadre Jardim Vou dividir com você esse samba As cestes da união de pensamentos De sanistas de momento E homens cheios de raça O meu orgulho será, minha querida Te ver estilar na avenida No dia de carnaval No dia de carnaval De carnaval Mostraram o povo brasileiro O seu colorido tão belo O samba que na tom maior O samba que na tom maior O samba que na tom maior É vermelho e amarelo E toda gente que é feliz E toda gente que é feliz Em breve saberá de cor Cantar esse samba que eu fiz pra você tão maior E toda gente que é feliz Em breve saberá de cor Cantar este samba que eu fiz pra você, Tom Maior